Olá, Farms! Vamos cantar a canção dos contrários! Quente, Frio, Longe, Perto, Noite, Dia, Baixo, Alto, Oi! Tchau! É pra rolar, então todos rolaram e um caiu Eram oito na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram sete na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram seis na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram cinco na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram quatro na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram três na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram dois na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Ao! Era um na cama e o pequeno disse Boa noite! E aí crençada! Hoje cantaremos sobre a ponte de Londres A ponte de Londres vai cair, vai cair, vai cair A ponte de Londres vai cair, bela senhora Constrói ela com madeira, com madeira, com madeira Constrói ela com madeira, bela senhora A madeira vai partir, vai partir, vai partir A madeira vai partir, bela senhora Faz a ponte com tijolo, com tijolo, com tijolo Faz a ponte com tijolo, bela senhora Com tijolo não vai dar, não vai dar, não vai dar Com tijolo não vai dar, bela senhora Faz de novo com metal, com metal, com metal Faz de novo com metal, bela senhora Com metal vai balançar, balançar, balançar Com metal vai balançar, bela senhora Faz então com prata e ouro, prata e ouro, prata e ouro Faz então com prata e ouro, bela senhora A ponte de Londres vai cair Vai cair, vai cair, vai cair A ponte de Londres vai cair, bela senhora A ponte de Londres vai cair, bela senhora Vamos conhecer Maria e seu cordeiro Maria tinha um cordeirinho, um cordeirinho, um cordeirinho Maria tinha um cordeirinho branco como a neve E para onde Maria fosse, Maria fosse, Maria fosse E para onde Maria fosse, ia o cordeiro também Ele a seguiu para a escola, onde é para a escola, onde é para a escola, onde é para a escola, onde? Ele a seguiu para a escola, onde é que era contra as regras Ele fez as crianças rirem e brincarem Rirem e brincarem Rirem e brincarem Ele fez as crianças rirem e brincarem Ao verem um cordeiro na escola Então a professora o expulso, o expulso, o expulso, o expulso Ele esperou, ele esperou E ali, paciente, ele esperou Até Maria aparecer Por que o cordeiro ama tanto Maria? Maria ama tanto Maria Amar tanto Maria Por que o cordeiro ama tanto Maria? E as crianças perguntaram Por que Maria amou seu cordeiro? Amou seu cordeiro? Amou seu cordeiro? Por que Maria amou seu cordeiro? A professora respondeu Você não ama o cordeiro da Maria? Ele é tão lindo! Oi, criançada! Vocês conhecem a história da pastorinha que perdeu suas ovelhinhas? A pastorinha perdeu as ovelhas E não sabe onde encontrá-las Deixa pra lá Elas vão voltar Sacudindo o rabo pra casa Ela o seu cajado pegou Disposta a encontrá-las E quando as achou Um susto levou Estavam todas sem o rabo Um dia depois Alguém lhe contou Onde encontraram os tais rabos Foi quando ela viu Então descobriu Que o gato é quem tinha roubado Ela então parou de chorar E o gato desceu lá do alto E ela correu Então devolveu A todos os rabos roubados Hoje contaremos a história do fazendeiro que jogava knick-knack Fazendeiro jogou um Jogou knick-knack no meu dedão Com um knick-knack Periwack De um osso ao cão O fazendeiro foi pra casa Então Fazendeiro jogou dois Jogou knick-knack no meu sapato Com um knick-knack Periwack De um osso ao cão O fazendeiro foi pra casa Então Fazendeiro jogou três Jogou knick-knack no meu joelho Com um knick-knack Periwack De um osso ao cão O fazendeiro foi pra casa Então O fazendeiro jogou quatro Jogou knick-knack E lado alto Com um knick-knack Periwack De um osso ao cão O fazendeiro foi pra casa Então Fazendeiro jogou cinco Jogou knick-knack Com uma colmeia Com um knick-knack Periwack De um osso ao cão O fazendeiro foi pra casa Então O fazendeiro jogou seis Jogou knick-knack Com os galhos Com um knick-knack Periwack De um osso ao cão O fazendeiro foi pra casa Então O fazendeiro jogou sete Jogou knick-knack E lado o céu Com um knick-knack Periwack De um osso ao cão O fazendeiro foi pra casa Então O fazendeiro jogou oito Jogou knick-knack E no portão Com um knick-knack Periwack De um osso ao cão O fazendeiro foi pra casa Então O fazendeiro jogou nove Jogou knick-knack Nas minhas costas Com um knick-knack Periwack De um osso ao cão O fazendeiro foi pra casa Então O fazendeiro jogou dez Jogou knick-knack Em casa Outra vez Com um knick-knack Periwack De um osso ao cão O fazendeiro foi pra casa Então Esse fazendeiro é muito engraçado Né? Hahaha Olá Vamos cantar a canção Dos bichos do escarmiz Miau 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 O gato faz miau 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 O gato faz miau Au-au-au O cão faz Au-au-au-au O cão faz Au-au-au O cão faz O velha faz Business Bebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebe Mu, 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 a vaca faz mu Rir, 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 o cavalo faz rir Rir, 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 o cavalo faz rir Oink, 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 o pouco faz oink Oink, oink, o pouco faz oink Ki, 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 o rato faz ki, 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 o rato faz ki Zum, 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 uma mosca faz zum Rir, 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 o cavalo faz rir Oink, 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 o pouco faz oink Ki, 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 o rato faz ki, 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 o rato faz ki Zum, 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 uma mosca faz zum Zum, 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 zum na mosca, faz um Coó, 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 galinha faz coó Coó, coó, qual, pас faz coó Coó, coó, qual, pás faz coó Piu, 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 pardal faz piu Piu, 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 pardal faz piu Piu-piu-piu-peru faz Piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-p Atenção O lobo faz a U, a U, a U, o lobo faz a U Grau, 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 leão, faz grau, 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 leão, faz grau Uh, 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 a coruja faz uh, 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 a coruja faz uh Caca, o papagaio faz caca, caca, o papagaio faz caca Cré, 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 o covo faz cré, 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 o covo faz cré Cucu, má-cucu, a coruja ela faz cun Cacão, papagaio, faz ca Creg, lo que faz cre Creg, lo que faz cre Tocu, faz cun É o coco godsua que faz coco Bzzzzzz abelha faz... Bzzzzzz abelha faz blzzzz Ihrom ihrom o Google faz ihrom 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 Google faz ihrom Tek teque teque o esquilo faz tek Tek teque teque o esquilo faz tek Cro, cro, cro! O sapo faz cro, 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 cro! O sapo faz cro... BZ-bz-bz! A abelha faz bzz-bzzbzzz! A abelha faz bzzz! �이 Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Neném dedo, neném dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Olá, criançada, nós somos os farmins Corre, canta, pule, dança Leve a sua vida sempre a se animar Trabalha, ajuda, homem, abraça Tudo é motivo pra se alegrar Corre, canta, pule, dança Leve a sua vida sempre a se animar Trabalha, ajuda, homem, abraça Tudo é motivo pra se alegrar Irmão, somos os farmins Irmão, estamos aqui Irmão, somos os farmins Nós queremos te deixar feliz A pita joga, pule, nada Muitas brincadeiras pra gente tentar Come, bebe, mastiga, engole Até o nosso piquenique terminar A pita joga, pule, nada Muitas brincadeiras pra gente tentar Come, bebe, mastiga, engole Até o nosso piquenique terminar Ei, ho, somos os farmins Ei, ho, estamos aqui Ei, ho, somos os farmins Queremos te deixar feliz Sorre, canta, pule, dança Leve a sua vida sempre a se animar Trabalha, ajuda, homem, abraça Tudo é motivo pra se alegrar Sorre, canta, pule, dança Leve a sua vida sempre a se animar Trabalha, ajuda, homem, abraça Tudo é motivo pra se alegrar Ei, ho, somos os farmins Ei, ho, estamos aqui Ei, ho, somos os farmins Queremos te deixar feliz Nós somos os farmins Até a próxima, pessoal! Seu McDonald tinha um sítio E aí, ia, ia, ô E nesse sítio tinha vacas E aí, ia, ô Era mu, mu aqui, mu, mu ali Mu aqui, mu ali, em todo lado Mu, mu, seu McDonald tinha um sítio E aí, ia, ô Era piu, 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 piu aqui, piu, piu ali Piu, aqui, piu ali Em todo lado, piu, piu Seu McDonald tinha um sítio E aí, ia, ô Seu McDonald tinha um sítio E aí, ia, ô E nesse sítio tinha fogos E aí, ia, ô Era oink, 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 ali Oink, aqui, oink, ali Em todo lado, oink, oink Seu McDonald tinha um sítio, ia, ia, ó Seu McDonald tinha um sítio, ia, ia, ó E nesse sítio tinha pagos, ia, ia, ó Era qua qua aqui, qua qua ali, qua aqui qua ali Em todo lado qua qua Seu McDonald tinha um sítio, ia, ia, ó Seu McDonald tinha um sítio, ia, ia, ó E nesse sítio tinha ovelhas, ia, ia, ó Era me, me aqui, me, me ali, me aqui, me além Em todo lado, me, me Seu McDonald tinha um sítio, ia, ia, ó Vamos conhecer a história de Tico-Tilico o Rato? Tico-Tilico o Rato Subiu no relógio de fato Bateu uma hora Depois foi embora Tico-Tilico o Rato Tic-Tac, 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 Tic-Tac Tico-Tilico o Rato Subiu no relógio de fato Bateu duas horas Depois deu fora Tico-Tilico o Rato Tic-Tac, 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 Tic-Tac Tico-Tilico o Rato Subiu no relógio de fato Bateu três horas Desceu sem demora Tico-Tilico o Rato Tic-Tac, 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 Tic-Tac Tic-Tac, 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 Tic-Tac Tico-Tilico o Rato Tico-Tilico o Rato Tico-Tilico o Rato Subiu no relógio de fato Bateu quatro horas E caiu pra fora Tico-Tilico o Rato 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 Subiu no relógio de fato Bateu cinco horas Voou, foi embora Tico-Tilico o Rato Tico-Tilico o Rato Tic-Tac, 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 Tic-Tac Tico-Tilico o Rato Tico-Tilico o Rato Tico-Tilico o Rato Subiu no relógio de fato Bateu seis horas Tico-Tico o Rato Que susto, Nossa Senhora Tico-Tilico o Rato Vamos brincar de diga, diga, diga Caminhando pelo rio Pelo rio, pelo rio Avistei um bom amigo Hi-Ho, Hi-Ho, Hi-Ho Diga, diga, diga E lá vamos nós Vamos nós, vamos nós Diga, diga, diga E lá vamos nós Hi-Ho, Hi-Ho, Hi-Ho Bate a mão e bate o pé Bate o pé, bate o pé Bate a mão e bate o pé Hi-Ho, Hi-Ho, Hi-Ho Nós pulamos e caímos E caímos, e caímos Nós pulamos e caímos Hi-Ho, Hi-Ho, Hi-Ho Diga, diga, diga E lá vamos nós Vamos nós, vamos nós Diga, diga, diga E lá vamos nós Hi-Ho, Hi-Ho, Hi-Ho Subimos do trem e buzinamos Buzinamos, buzinamos Subimos do trem e buzinamos Hi-Ho, Hi-Ho, Hi-Ho Beija, mãe Abraça o pai Abraça o pai Abraça o pai Beija, mãe Abraça o pai Hi-Ho, Hi-Ho, Hi-Ho Diga, diga, diga E lá vamos nós Vamos nós, vamos nós Diga, diga, diga E lá vamos nós Hi-Ho, Hi-Ho, Hi-Ho Onde estão meus três violinistas? O risinho feliz Era muito feliz Feliz feito um menino Gostava de sopa E ter medo de cachimbo Sempre o som de um violino Cada mão tinha um violino E tocavam todos muito bem Em nenhum lugar você vai achar Som assim tão nota sem O risinho feliz Era muito feliz Feliz feito um menino Gostava de sopa E também de cachimbo Sempre o som de um violino Cada mão tinha um violino E tocaram todos muito bem Em nenhum lugar você vai achar Som assim tão nota sem O risinho feliz O risinho feliz Era muito feliz Feliz feito um menino Gostava de sopa E ter medo de cachimbo Sempre o som de um violino Cada mão tinha um violino E tocaram todos muito bem E tocaram todos muito bem Em nenhum lugar você vai achar Som assim tão nota sem O risinho feliz O risinho feliz Era muito feliz Feliz feito um menino Gostava de sopa E também de cachimbo Sempre o som de um violino Sempre o som de um violino Cada mão tinha um violino E tocaram todos muito bem Em nenhum lugar você vai achar Som assim tão nota sem Vamos conhecer Joana e João Joana e João subiram o morro Procurando água João caiu e a coroa partiu E a Joana foi levada João levantou e disse a Joana Enquanto a ajudava Foi só um susto Vem cá comigo e vamos buscar água Joana e João subiram o morro Procurando água E deram um pouco pra sua mãe Que ficou muito grata João correu pra casa Correu feito um desesperado E Dona Roberta enfaixou sua testa Com todo o cuidado Joana viu e logo riu da testa enfaixada Correndo irmão a sua mamãe Ele deu uma palmada Joana e João subiram o morro Procurando água João caiu e a coroa partiu E a Joana foi levada Oi pessoal, vocês sabem o que aconteceu com o Humpty Dumpty? Humpty Dumpty Nem todos os cavalos e os homens do rei conseguiram juntar o Humpty Dumpty Nem todos os cavalos e os homens do rei conseguiram juntar o Humpty Dumpty Tadinho do Humpty Dumpty Espero que ele fique bom logo Humpty Dumpty Humpty Dumpty Humpty Dumpty Sentado no muro Humpty Dumpty caiu de lá duro Nem todos os cavalos e os homens do rei conseguiram juntar o Humpty outra vez Humpty Dumpty sentado no muro Humpty Dumpty Humpty Dumpty caiu de lá duro Nem todos os cavalos e os homens do rei conseguiram juntar o Humpty outra vez Os três ratos cegos estão sempre correndo por aí Três ratos cegos Três ratos cegos Vejam eles correndo Vejam eles correndo Correram atrás Correram atrás da mulher do patrão Correram atrás da mulher do patrão Correram atrás da mulher do patrão Que cortou seus rabos com baita facão Que coisa absurda essa situação Os três ratos cegos Olha lá eles correndo de novo Três ratos cegos Três ratos cegos Foram ao o 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 Felizes e deram Adeus os três Ratos cegos Os ratos ficam ainda mais engraçados De óculos Três ratos cegos Três ratos cegos Voltaram Para casa Voltaram Para casa Correram atrás Da mulher do patrão Que gritou de medo E fugiu rapidão Os ratos sumiram Com o seu facão Os três ratos cegos Essa mulher do patrão Corre bem rápido, hein? Três ratos cegos Três ratos cegos Compraram três remédios Compraram três remédios Passaram pomada no rabo a cantar Seus rabos cresceram de volta Olha lá E todos ficaram felizes da vida Os três ratos cegos Que história estranha, né? Nos vemos em breve Ai não Tá chovendo Chuva, chuva, sai pra lá Amanhã você voltar Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, sai pra lá Chuva, chuva, sai pra lá Amanhã você voltar Papai quer brincar Chuva, chuva, sai pra lá Chuva, chuva, sai pra lá Amanhã você voltar Mamãe quer brincar Chuva, chuva, sai pra lá Chuva, chuva, sai pra lá Amanhã você voltar Irmãozinho quer brincar Chuva, chuva, sai pra lá Chuva, chuva, sai pra lá Amanhã você voltar Chuva, chuva, sai pra lá Chuva, chuva, sai pra lá Amanhã você voltar O bebê quer brincar Chuva, chuva, sai pra lá O fazendeiro feliz O fazendeiro feliz Segue em frente e sempre em frente O fazendeiro feliz O fazendeiro leva a esposa O fazendeiro leva a esposa Segue em frente e sempre em frente O fazendeiro leva a esposa A esposa leva a criança A esposa leva a criança Segue em frente e sempre em frente A esposa leva a criança A criança leva a enfermeira A criança leva a enfermeira Segue em frente e sempre em frente A criança leva a enfermeira A enfermeira leva a vaca A enfermeira leva a vaca Segue em frente, sempre em frente A enfermeira leva a vaca A vaca leva o cão A vaca leva o cão Segue em frente, sempre em frente A vaca leva o cão O cão leva o gato, o cão leva o gato, segue em frente e sempre em frente, o cão leva o gato. O gato leva o rato, o gato leva o rato, segue em frente e sempre em frente, o gato leva o rato. O rato leva o queijo, o rato leva o queijo Segue em frente e sempre em frente O rato leva o queijo e deixa o queijo sozinho E deixa o queijo sozinho Segue em frente e sempre em frente E deixa o queijo sozinho Olha só os macaquinhos pulando Eles não são engraçados? Cinco macaquinhos fazendo a festa Um caiu do alto e bateu a testa Mamãe macaquinho médico chamou Nada mais de festa ele falou Quatro macaquinhos fazendo a festa Um caiu do alto e bateu a testa Mamãe macaquinho médico chamou Nada mais de festa ele falou Três macaquinhos fazendo a festa Um caiu do alto e bateu a testa Mamãe macaquinho médico chamou Nada mais de festa ele falou Dois macaquinhos fazendo a festa Dois macaquinhos fazendo a festa Um caiu do alto e bateu a testa Mamãe macaquinho médico chamou Nada mais de festa ele falou Um caiu do alto e bateu a testa Um macaquinho fazendo a festa ele caiu do alto e bateu a testa Mamãe macaquinho médico chamou Mamãe macaquinho médico chamou Todo já pra cama ele mandou Vamos todos subir no ônibus do sítio As rodas do sítio As rodas do ônibus giram, giram, giram Giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade Os limpadores limpam, 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 limpam Limpam, 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 limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam Pela cidade A buzina do ônibus faz bip, 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 bip A buzina do ônibus faz bip, bip, bip pela cidade As janelas do ônibus sobem e descem, sobem e descem As janelas do ônibus sobem e descem pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Volte em breve para outra viagem Olha, pesquei um peixe 1, 2, 3, 4, 5 Eu pesquei um peixe Vivo 6, 7, 8, 9, 10 Soltei ele outra vez E por que você soltou? Por que o peixe me mordeu? Qual dedo ele mordeu? Foi o mindinho, ele respondeu 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Eu pesquei um peixe Vivo 6, 7, 8, 9, 10 Soltei ele outra vez E por que você soltou? Por que o peixe me mordeu? Qual dedo ele mordeu? Foi o mindinho, ele respondeu Vejam os três gatinhos Três gatinhos perderam as luvinhas E então choraram Mamãe querida, achamos que perdemos nossas luvas O que perderam suas luvas e os maus gatinhos Então não comem torta Miau, miau, não comemos torta Três gatinhos Três gatinhos encontraram as luvinhas E começaram a chorar Mamãe querida, veja só Achamos nossas luvas O que acharam suas luvas? Meus pequenos gatinhos Então podem comer torta Miau, miau Vamos comer torta Três gatinhos Três gatinhos calçaram as luvinhas E comeram torta Mamãe querida, achamos que sujamos nossas luvas O que? Sujaram suas luvas e os maus gatinhos Eles começaram a chorar Miau, miau Sujamos nossas luvas Três gatinhos Três gatinhos lavaram as luvinhas E colocaram a secar Mamãe querida, veja só Lavamos nossas luvas O que? Lavaram suas luvas? Meus pequenos gatinhos Cheirei um rato bem perto Miau, miau Cheiramos um rato bem perto Oh, oh Os três gatinhos são tão engraçados Vocês estão ouvindo o sino? Bate, bate o sino O gato tá no poço Quem pôs ele aí Foi o Joãozinho E quem tirou de lá Foi a Mariazinha Que moleque mais safado Que quase afogou o gato Que não fez a ele mal nenhum E ainda espontam todos os ratos Bate, bate o sino Bate, bate o sino O gato tá no poço Quem pôs ele aí Foi o Joãozinho E quem tirou de lá Foi a Mariazinha Que moleque mais safado Que quase afogou o gato Que não fez a ele mal nenhum E ainda espontam todos os ratos Essa menina tem muito medo de aranhas Olha a menina sentada sozinha Tomando uma sopa de mel E viu a aranha Que coisa estranha De susto a menina correu Olha a menina andando sozinha Com doces pra dar e vender E deu pra aranha Que coisa estranha Biscoitos pra ela comer Nossa, eu nunca imaginei que aranhas Pudessem gostar de biscoitos Olha a menina sentada sozinha Tomando uma sopa de mel E viu a aranha E viu a aranha Que coisa estranha De susto a menina correu Olha a menina andando sozinha Com doces pra dar e vender E deu pra aranha Que coisa estranha Biscoitos pra ela comer Essa aranha é uma fofa Veja que porquinhos lindinhos Cinco porquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de porquinhos pulando no colchão Nada de porquinhos pulando no colchão Quatro porquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de porquinhos pulando no colchão Três porquinhos pulando na cama Três porquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de porquinhos pulando no colchão Nada de porquinhos pulando no colchão Nada de porquinhos pulando no colchão Dois porquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de porquinhos pulando no colchão Nada de porquinhos pulando no colchão Um porquinhos pulando na cama Ele caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de porquinhos pulando no colchão Os farmies estão olhando para o céu Que barulho é esse? É um trovão Ouço um trovão Ouço um trovão Ouço um trovão Ouvi não Ouvi não Chuva cai do céu Chuva cai do céu Chuva cai do céu Me molhou Me molhou Te molhou Deveríamos ter trazido um guarda-chuva Nossa! Nunca pensei que a chuva Pudesse ser tão molhada assim Veja só Você é linda! Bochechas redondas Bochechas redondas Queixos com covinha Lábios rosinhas Dentes direitos Cabelo ondulado Bem bonito A preferida do professor É você? Sim! 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 Bochechas redondas Queixos com covinha Lábios rosinhas Dentes direitos Cabelo ondulado Bem bonito A preferida do professor É você? Sim! 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 Bochechas redondas Queixos com covinha Lábios rosinhas Dentes direitos Cabelo ondulado Bem bonito A preferida do professor É você? Sim! 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 Veja! É a Dona Aranha! A Dona Aranha Subiu pela parede Veio a chuva Veio a chuva E a derrubou Já passou a chuva O sol já vem surgindo E a Dona Aranha continua subindo Oh! Aranha é tão engraçada! A Dona Aranha Subiu pela parede Veio a chuva E a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo Aranha nunca desiste, pois não? A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo Vamos contar sobre Yankee Doodle! Yankee Doodle foi marchar montado em seu cavalo Enfeitou o seu chapéu e ficou animado Yankee Doodle vamos lá, Yankee Doodle dandy Chama a moça pra dançar e dança bem contente Junto do meu pai fui conhecer o novo acampamento E lá o general mostrou o seu alistamento Yankee Doodle vamos lá, Yankee Doodle dandy Chama a moça pra dançar e dança bem contente Olha só o capitão montado em seu cavalo Dando ordens no quartel a todos os soldados Yankee Doodle vamos lá, Yankee Doodle dandy Chama a moça pra dançar e dança bem contente Yankee Doodle é divertido demais! Até a próxima! Yankee Doodle dandy Yankee Doodle dandy